Olá, tudo bem? Vamos à correção de mais um problema envolvendo matemática financeira, matemática comercial. Sobre o preço de um carro importado, incide um imposto de 30%. Em função disso, o preço de um determinado modelo para o importador, para o comprador, é de R$19.500. Supondo que tal imposto passe de 30% para 60%, qual será, em reais, o novo preço desse carro para o importador? R$22.500? R$24.000? Letra C, R$25.350? Letra D, R$31.200? Ou letra E, R$39.000? Então, vamos entender. Inicialmente, esse carro tem um valor. Eu não sei qual é esse valor. Vou chamar esse valor de P. E aí está dizendo o seguinte, tem um imposto de 30%. Então, o carro vai ficar mais caro para o importador. A gente tem 30% de imposto. Isso significa que o comprador vai pagar o preço inicial, que era P, mais esses 30% de P. Ou seja, ele vai pagar 130% de P. E, de acordo com as informações do problema, esse 130% de P, que é o valor do carro acrescido do imposto, é igual a R$19.500. que é o preço que o importador vai pagar. Traduzindo isso aqui para números operáveis, 130% é 1,3. 130 centésimos, se dá 13 décimos, 1,3. 1,3 vezes P é igual a R$19.500. Então, P vai ser R$19.500 dividido por 1,3. Vamos fazer essa continha aqui. R$19.500 dividido por 1,3. Olha só, não vou colocar a vírgula, não. Seria só multiplicar por 10, aqui e aqui. E aí vai ficar 13 e é só acrescentar um zero aqui do lado. Então, beleza. Igualamos as casas decimais e tiramos a vírgula. Dividindo, 19 por 13 dá 1. 1 vezes 13, 13. Resto 6. 65 dividido por 13 dá 5. 5 vezes 13, 65. Resto zero. Esses três zeros aqui vêm para cá, correto? Então, eu concluo que o preço do carro livre de impostos é R$15.000. Mas o que o problema está dizendo? Que agora o imposto vai passar de 30% para 60%. Qual será, então, em reais, o preço desse carro para o importador? Se antes ele pagava R$19.500, porque o imposto era de 30%, agora o imposto vai ser de 60%. Ou seja, esse preço vai ser aumentado de 60%. Então, é só multiplicar ele por 1. 1,3. Agora, 1,3 não, perdão, 1,6. O preço do carro agora vai ser, 130 não, 160% de P. Ou seja, 160% de R$15.000. E 160% de R$15.000 é 1,6 vezes R$15.000. Vamos fazer esse cálculo aqui embaixo. Deixa eu abrir um pouquinho de espaço. Então, 1,6 vezes R$15.000. Os três zeros eu acrescento no final, tá bom? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Vamos acrescentar esses três zeros aqui e somar. 0, 0, 0, 0. 8 mais 6, 14. Vai 1, 1 mais 1, 2. Uma casa decimal. Então, 24 mil. Então, com 60% de imposto, o carro vai passar a custar para o importador R$24.000. O que corresponde aqui à letra B para a gente. Ok? Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço para você. Bom estudo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.